Com as emoções dos Jogos Pan-Americanos, o brasileiro Leonardo Dideus no momento é o terceiro colocado da prova. Masculina dos 400 metros livre, por enquanto liderança canadense na prova. Olha só, Leonardo Dideus em terceiro lugar, primeiro e segundo lugar para os canadenses. Bokshol vai liderando a prova, Bokshol do Canadá. O segundo colocado é o Ryan Cochrane, também do Canadá. O brasileiro Leonardo Dideus, que já tem um ouro nessa natação dos Jogos Pan-Americanos, vai mandando muito bem na prova. Hein, Marcelo Romano? É, e o Ryan Cochrane, do Canadá, tem duas medalhas olímpicas, ele é especialista na prova de 1500, tá aí, ele assume a ponta agora. Ele é especialista na prova de 1500, atleta já rodado, mas que resolveu disputar os 400 nos Jogos Pan-Americanos. E é o favorito aí da prova, o Leonardo Dideus, que já conquistou uma medalha nos 200 borboleta, busca pelo menos um bronze nesta prova de 400 metros nado livre. E o Bokshol ficou para trás, hein? Destaque para o norte-americano, o brasileiro, está fácil de identificar, está com a touca verde e amarela. Philly, Philly, Ryan Philly em segundo lugar, Bokshol em terceiro. Leonardo Dideus perdeu a terceira colocação. Uma alternância ali de posições, segundo, terceiro lugares ali, com uma alternância grande. O Ryan Cochrane, do Canadá, vai se mantendo na ponta. Está mais consistente na liderança, mas já sofre uma ameaça. Ameaçado pelo norte-americano Ryan Philly. Virou em primeiro o Canadá, Philly, menos de um segundo a diferença. Bokshol em terceiro. É, Leonardo Dideus ainda tentando se aproximar para disputar o bronze. Vamos acompanhar a reta final da prova. Reta final da prova, valendo ouro. Mais um da natação nos Jogos Pan-Americanos. Leonardo Dideus está na piscina, está brigando pelo bronze. Me parece que ele vai virar em terceiro. Vem para virar em terceiro o Leonardo Dideus. Uma certa demora. Bokshol ainda na terceira colocação, o canadense. A prova vai chegando ao fim. E o Brasil brigando pelo bronze. Vai vencer o Ryan Cochrane, do Canadá. Em segundo, Ryan Philly, dos Estados Unidos. Vamos esperar a batida. Olha o brasileiro, para o bronze. Leonardo Dideus, para o bronze, Leonardo. Bronze para o Brasil.